Minha Talibãããã. Aê, que diabo que é pra fazer aqui, Diego? Temos um velhinho que tem que passar de um lugar para o outro. Com a missão do ratão. Fazer uma pontiça. Com a missão do ratão Fazer uma ponticão E vai! Hummm Como é que faz? Liga aqui O ponto A O ponto B Start Simulator Vai velhinho Vai que você consegue meu nego Isso É Isso aí meus queridos Estamos começando o vídeo de hoje De repente eu vim pra uma série Eu não sei O nome do jogo é Polybreed Tem um monte de gente jogando ali E aí o ratão viu achou maneiro E vamos jogar aqui e trazer pro canal Porque o ratão é um zímio Construtor de ponte Uau Ok Era pra eu ser engenheiro nego assim Mas assim a vida fez eu virar youtuber Mas eu queria muito ser engenheiro sacou? Então eu vou mostrar pra vocês aqui agora Quais as habilidades do ratão Pra construir uma ponte Primeiro você tem que levar ao ponto do ponto A Ao ponto B nego Tá ligado? A gente vai levar É mole Isso aqui existe nego ó Vai filho Tomara que seja do síndico E tomara que morra Vai cai no chão Não caiu Caralho Caiu no chão gente Meu Deus Pra usar o mateu síndico Ó pra usar madeira Ó madeira Tá cara Nego Calma aí Tem que fazer um pilazinho de madeira Aqui Um cotoquinho Entendeu? A gente bota o cotoco E bota a ponte em cima A gente deu uma ali porque não tinha cotoco nego Agora a gente vai Start Simulator Eita agora vai Só faltava o cotoco Olha lá Zezé nego Ficou sólido O problema é que a ponte era porra de como Fui burrão Burrão eu Fui burrão Olha só Coroa tá explicando aí como é que faz Vambora aqui Ponto A Ponto B Calma aí Vamo botar agora aqui a madeirinha Calma aí Aqui a madeirinha Ó aonde Madeirinha Calma aí Madeirinha Aqui ó Pra gente botar os arcos Da Lapa aqui ó Só pra garantir Será que vai? Eu acho que vai hein Ai caralho a porra da ponte caiu Antes de o carro passar gente Calma aí Porque tá faltando aqui né Home Bad Porra dando molinha Aí ó Agora a ponte tá 100% nego Agora a ponte tá 100% porra Tá ligado que você tem que prestar atenção nas coisas que você faz Porque você pode matar as pessoas E nenhum ratão tá matando esse bolador de criador de ponte aqui Deixa eu ver Mas irmão Eu tô ligado aqui que tem um orçamento hein nego Caralho 1.200 já só essa ponte aqui? Vamo botar as suspensões nego Suspensões hein Apertou espaço Deixa eu ver o que que nós temos aqui Nós temos Calma aí Calma aí Calma aí Que isso aqui é mole pra gente Isso aqui é mole pra gente A gente vai botar aqui Eita porra vai Puta que pariu Será que essa merda vai dar certo? Não sei Nego Não sei Vamo ver né Vai que passa Passou GG Passou meu balão ganhando Mas passou porra Entendeu? Numizei dinheiro Fez que nem a prefeitura do Rio de Janeiro Numizei dinheiro Ficou uma bosta Mas tá funcionando entendeu? Oh Daqui eu já boto aqui o negocinho aqui ó Pronto Aí daqui eu boto aqui o negocinho aqui Boto aqui o negocinho aqui ó O negocinho vem aqui O negocinho cola aqui E outro negocinho cola aqui o negocinho Porra Mas aí tem que botar um calço hidráulico aqui Porra Mas é caro pra caralho Novo material Calço hidráulico Não tô querendo ser pão duro não Mas tá caro Tem que botar dois Acho que vai hein nego Aí ó Foi GG Precisou de mais nada não Eita porra Ah tá agora eu entendi É porque meu psicológico tinha esquecido o catamarã A gente tá no Amazonas Então tem que ter essa porra aí que viaja sete dias sete noites Entendeu? Levando do rio Tupiniquim ao rio Imanjairá Aí chegou velho velho Passou na cautela Isso é uma ponte construída pelo ratão Isso é uma verdadeira ponte meu querido É uma verdadeira ponte Não é uma bosta não É uma ponte Tá de bobeira Uh meu Deus Isso era o tutorial Sou um rato esperto rato Mole em GG nego Tá aqui ó Material madeira caralho Cada tapa dessa aí é 240 Não meu irmão Era pra ter comprado umas assim Cheia de uns cupins já Que a gente economizava Caralho Quase mil contos só aqui filho Aí o que que a gente faz agora? Dois contos? Será que passa? Caralho Não passa não Calma que a gente tem uma Isso aqui é só simulação É uma coisa feita pela prefeitura Através do computador Isso é normal negado É só ligar daqui Fica um negócio feio Fica Mas é um negócio funcional Meu querido Aí ó GG Pode mandar Pode mandar que aqui ó Aí A ponte do ratão sol Porra mano Como foi velho? Seu diguidinho ó Ainda com o porra O que que aconteceu? Era sete mil contos Gastei quatrocentos e quatrocentos e sessentos Botei o resto aqui ó No bolso Que coisa absurda Oito contos Vou construir com cinco nego Se liga ó Vambora Mole, mole GG Primeiro a gente traça a reta Muito importante Olha o elefante bonitinho ali perto do carruá Pelo menos aqui Na miúca nego Não vai cair Na miúca não cai Impossível Sinto Uma sustentabilidade Nessa ponte aqui hein meu querido O problema é que tá frágil Nesse ponto aqui Então a gente faz um Um triângulo bermudoso Como é que é o triângulo bermudoso? Assim ó Caralho Como é que é o triângulo bermudoso nego? O triângulo bermudoso pegou aqui Pegou aqui E jogou aqui E jogou aqui Chufar Que chufar cara? Para não é chufar não nego Só pra ver se passa Só pra ver se não Meu Deus Caralho viado Matei foi a família inteira Todo mundo tava ali dentro Pelo amor de barco Será que agora foi nego? Será que agora foi? Se liga na estrutura Gastei cerca 500 Vamo ver qual vai ser Se liga Se liga Se liga Se liga na estrutura do ratão Mano Qual foi? Tá GG demais isso daqui véi O amambutou e eu rapidinho fazer Porra Tem que pensar com a cuca seu animal Pra ser engenheiro Você que quer ser engenheiro Se liga na dica do ratão agora No próximo Na próxima ponte Se liga Dez conto Vamo ver se eu consigo fazer com os sete Vou botar três no bolso Dois carros bonito Tranquilão Vambora Ihhh GG Primeiro a gente traça aquela reta Já pra economizar custo Você errou Opa Puta que pariu não é isso não seu animal Já porra Aaaaaaah Caralho mas aí não dá pra fortalecer aqui na manhoca mano É Não errou É meio É meio Neandertal aqui ó Não errou churroso Temos uma deficiência na rocha aqui Deixa eu fazer uma simulaçãozinha Só pra ver se vai GG Já acabamos aí Gastamos seis conto E engolimos quatro Mrmol GASTAMO SEIS CONTO E ENGOLIMO QUATO Oh Não tô querendo ser corrupto não Mas o que sobrar é meu Tá ligado? Não é assim que funciona? Então é assim que vai ser aqui No Pontes do Ratão Companhia LTDA Pronto, Pontes do Ratão Ratão Pontes, ó, se liga na firma Ratão Pontes Company LTDA International Ai meu Deus, uma Kombi A gente não pode dar mole com essa Kombi aqui, nego A Kombi é especial Todo mundo sabe que a Kombi É especial Então vamos fazer uma linda ponte para a Kombi Show Caiu a Kombi, ai meu Deus, não precisou de ponte A Kombi já caiu, vai Kombi Nove quanto? Vamos fazer em quatro Vamos botar cinco No bolso, se der Mas vamos tentar uns seis, botar três no bolso Seis, botar três no bolso Que a gente já conseguiu um de lucro do próximo Que era três, a gente botou quatro Ponte de madeira Meu querido, a Kombi não vai subir Subiu, pronto, é meio tortinho É, mas é ladeira, meu filho, ninguém liga pra ladeira não Aqui Aqui e aqui Aqui a gente sustenta Sustenta Não é tchufar, não é tchufar Para que não é tchufar Tá bom, é tchufar, porra É tchufar, vai Puta que pariu, isso aqui é muito difícil, nego Quatro conto cinco, mete um nove no bolso Vamos ver se essa merda vai funcionar Eu acho meio impossível Tava na cara que aquele pute de creme crack ele não ia funcionar né meu querido A gente bota sustentabilidade, isso Pronto Quero ver essa porra cair aí agora, vai Claro que vai cair, seu animal, tem que botar madeira É madeira, porra, é madeira que é pra botar Ah, mas é que eu tô sendo um burrão Eu tô sendo um burrão Não é em cima aqui, é aqui ó Porra, tô sendo um burrão pra caralho É em cima, pra dar sustentabilidade pra combo passar Porque a combo é um veículo periculoso, nego Ó, GG, 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 GG Não é tchufar mano Porra, é chatão esse negócio de tchufar velho Essa porra, puta que pariu A porra da Kombi não quer ir Porra, meu psicológico aqui já tá começando a desmendar aqui Esse daqui vai dar uma quebraz Puta que pariu, vai dar uma quebradinha aqui ó Vai ter que, ó, pronto Essa porra não passar agora Que pena Mas o problema tá ali no começo O problema tá ali no começo, nego Porra, já cobriu o orçamento da escola Deu over-bovete Deu over-bovete Agora que eu vi ali que deu over-bovete Não, não, tá caro demais Tá caro demais, nego Tem coisa aí que a gente não tá precisando usar Deixa eu ver aqui qual o problema O problema tá aqui, ó Nessa verguradriz aqui, ó Nessa verguradriz aqui que tá o problema, ó Eu falei que era na verguradriz? É o que que eu falei que era na verguradriz A Kombi chegando aí, meu nego? Se duvidar eu gastava menos Não tá que eu entendi, ele não quer a porra de ponte nenhuma Que que a gente pode estar fazendo aqui, nego? Deixa eu ver aqui, a gente pode dar aqui um CTRL Z, um CTRL Z, um CTRL Z, um CTRL Z E dá só aqui ó, só coisinha boba, calma aí Esse cara aqui, ele tem que tá reto Ele tem que tá reto só pra me ver aqui, só pra me ver aqui Não, 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 não Tá dando malinha aí, nego Aqui, aqui e aqui Vamos ver, vai! CC, nego, CC, tá bom Tá bom para caralho, terminou com o impacto O que a gente pode estar fazendo aqui É tá dando uma melhoradinha, nego, calma aí De repente fica da sustentabilidade aqui, a ponte quebrou Eu tenho que entregar o serviço completo, nego Então a gente vai dar só uma Aqui só pra, né Vamos ver se agora quebra GG Perfeito, perfeito Velhinho chegou em casa sorridente Se ele quiser dar uma de Jackass de novo Ele dá Mas eu, queridos É o seguinte Vocês querem mais Desse Polibrid aqui? Quer ver o ratão sendo engenheiro, meu nego? Deixe nos comentários e seta o dedo no like Gostou do enquadramento novo? Gostou dessa posição nova? Olha só quem tá olhando pra vocês lá atrás, ó Pumba E... Ajuda vocês, hein? Ele bala nova, bala nova já é mais confortado Bala nova é confortável Agora o Pumba, o Pumba é chiclete com banana, nego Tá ligado que ele é barro? Então, meu querido, tem o Rotarian, tem os dois vídeos aí do lado Tem a parada toda aí, espero que vocês queiram mais esse jogo aqui Porque eu gostei horrores dele Eu tô indo lá, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Ratinho Show! Uhul!